E aí, por que eu tô te perguntando isso? Porque você vive falando que a gente vive em ciclos intergeracionais De coisas que já aconteceram e vão acontecendo de novo É, tipo, tudo que a gente tá vendo aqui agora já aconteceu várias vezes A história não se repete, mas rima Roma teve queda de fecundidade Roma teve welfare Roma teve domínio de valores femininos Isso aconteceu na Grécia Porra, a Esparta colapsou Porque as mulheres não tinham mais filho, porra Isso é amplamente registrado A maioria das sociedades Elas não colapsam porque vê o inimigo e mata todo mundo É porque o cara passa a ter vergonha de ser homem Ele tem vergonha do pai e do avô dele O cara, a mulher, você dá direito Tem pesquisa, bicho Amplamente documentado O cara ganha na loteria A chance de separar cai três vezes A mulher ganha na loteria A chance de separar cai, sobe três vezes A mulher ganha a renda mínima O número de filhos cai a um terço O homem ganha a renda mínima A fecundidade da família triplica Existe um certo equilíbrio De renda e poder entre homem e mulher Na hora que você enche a mulher de poder e renda Ela não precisa mais do homem como provedor e protetor Ela vai ter um monte de filho pra quê? E aí ela ser a que para no varô masculino E ela se julga pelo valor do homem Ela vai dizer Eu ganho mais que você Eu tenho mais seguidor que você Beleza, mas eu não quero um brother Nem se eu quero uma mulher, né? Exatamente Exatamente Perfeitamente Ela acha que ela ganha dinheiro E ela é um homem Então ela ganha mais dinheiro que você Ela ganha mais que você A questão não ganha mais que você Como homem, porra, né? Como mulher, né? Exatamente Exatamente E por isso que eu tô te perguntando Então se a gente vê Que o mundo, ele sempre volta A história não se repete mais rima E Roma caiu Os Estados Unidos vai cair um dia Rapaz, nada é pra sempre, né? Eu sei Mas eu digo assim Mas pode ser nosso tempo de vida ou não Por que eu tô te perguntando isso? Porque você mesmo falou Os Found Fathers Eles inspiraram na República Romana E a República Romana Ela teve o mesmo colapso Que é o que você tá falando aqui agora Entendeu? É o welfare Se você ler qualquer livro Falando sobre a história romana Era exatamente isso Os caras saiam do campo Pra ficar recebendo o grão Que eles pegavam dos outros caras Que é o imposto de renda Mas esse é um problema mundial Não é só daqui, não é isso? Mas por quê? Porque toda democracia Não se espelhou na americana? Nem toda democracia Se espelhou na americana, né? Inclusive a maioria dos sistemas no mundo Eles são presidencialistas Não presidencialistas, né? A Europa inteira é parlamentarista Eles têm o modelo deles Da Revolução Francesa, né? Você vai achar que a França Que a Alemanha Se espelhou nos Estados Unidos Mas eles espelharam na merda deles Lá que eles fizeram, né? Ou não? Pelo menos a América do Sul, né? Na China, a mesma China Lá se espelhou nos Estados Unidos A Rússia se espelhou nos Estados Unidos Ela é uma democracia? Depende do critério Que você botar de democracia, né? Votar, votar em democracia Na China a gente pra caralho vota Na Índia a gente pra caralho vota Não é isso ou não? Sim, sim No critério dos pais fundadores Eu preferia não ser uma democracia Eles usavam a palavra Que é república Que é o que contribui vota Que é o condomínio, né? Perfeito Perfeito E eu concordo, absolutamente Mas eu digo o seguinte É por isso que o Bitcoin Ele é pra você sair desse sistema, certo? Pra você sair É, o objetivo do Bitcoin O objetivo do Bitcoin É te dar liberdade Liberdade pra você fazer o que quiser Permanecer ou sair do sistema, né? Se você comprar Bitcoin E fizer sua autocustódia Nem um filho bastardo Nem um filho afetivo Nem uma esposa dutra Nem um juiz Cometendo arbitrariedade Isso toma um centavo seu É por isso que eu vim aqui Quando eu cheguei aqui Eu fui falar com o Alando Santos Eu fui falar com o Monark Eu fui falar com as pessoas Que precisam mais de Bitcoin O brother ontem bilionário Ele disse Eu não preciso disso Tá bem, né? No Fiat Porra O quê? Eu tenho conta em 30 países Por que eu preciso disso? Eu tenho 5 trusts Eu joguei lá O cara desse que precisa de Bitcoin Não, ele já tá aparelhado O quê? Depende, né? Também Vai que o sistema colapsa, né? Pois é Ou vai que a esposa dele A esposa dele consegue o médico Droga ele e interdita ele A única coisa que vai sobrar é o Bitcoin, né? Não acontece isso? A mulher lá da Pernambucanas Meteram a mulher na UTI Apareceu a... Como é que chama? Os caras disseram que a empregada dela Era esposa afetiva Que o filho da empregada Era o filho dela E a família dela não recebeu um centavo Bilhões Virou pó, né? Exatamente 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 Então a gente nunca sabe Você tem que... E aí no seu curso também Você explica No curso online Tem tudo de graça Você pode ir lá Minhaonra.net Minhaonra.net Também tem no... Como é que chama? Bitcoin Blackpill na Hotmart Você procura aí Eu recomendo que você entre Arroba R38TAO Os outros não sou eu, não é isso? Você clica ali no link da bio Tem lá Meetup, Workshop Livro grátis Esse livro tem grátis PDF Grátis ditado Nós não cobramos por conteúdo Conteúdo tem de graça melhor Inclusive lá de qualidade no Bitcoinheiros O que te cobra É orientação É o tempo da galera Tem 11 pessoas lá De sua disposição Para lhe dar orientação Então na hora da primeira vez Que você vai gerar uma porra offline Tranca, não é isso ou não? Você não viu o cara dando o pulo Apareceu o dinheiro Apareceu o dinheiro Não é isso ou não? Eu vi Rapaz, o cara quando nunca viu É foda, né? É foda É foda É foda porque o cara tem que Tem que saber Assumir a porra Assumir a porra Se você digitar um número errado ali Você se fodeu, não é isso? Exatamente Se você anotar uma palavra errada Você perdeu o dinheiro, não é isso? Exatamente Se você não guardar a palavra certa Você se fodeu Perdeu o dinheiro, exatamente Então é isso O Bitcoin é um primo Se você guardar as 12 palavras No mesmo lugar O vagabundo brocar E tomar aquelas 12 palavras Perdeu o dinheiro, não é isso? Exatamente Exatamente Mais três aí Então, outra coisa que eu queria te falar Que eu aprendi de novo com você Foi isso Que essa porra de eficientismo Na política é uma merda Porque antes ficava Você quer estado eficiente Se a porra é maligna Se a porra é maligna eficiente Mas eu vou te falar Como é que você me convenceu ali Porque pra mim era o seguinte Não Liberalismo clássico, né? Menos governo E tipo Vamos controlar gasto Menos saúde E isso tá no campo da direita Só que o que você falou É mais importante o seguinte Falou, meu irmão Se o cara pode imprimir Ele vai Tem que saber pra onde o dinheiro vai Se você tivesse uma máquina Que você apertasse o botão E saísse milhões de reais Eu vou te falar Você ia apertar essa porra Ou não ia? Eu ia, porra Essa é a merda Você vai dizer não Pra quem levou você pro poder? Você vai dizer não? Não tem como Eu vou dizer não Eu não sou Bolsonaro, porra Se o cara for real a mim Eu tô com ele até o fim, não é isso? Exatamente Sim E foi isso que ele fez E Lula fez Foi isso que Lula fez Quem colou com Lula até o final Ele honrou, não é isso? Não, mas eu digo assim Ele pegou Ele pegou Deu lucro nas estatais Balançou o público Fez Quantas reformas ele fez? Reforma trabalhista Reforma de município E entregou o cofre pro ladrão Abriu as pernas E entregou o carro Com tanque cheio ao ladrão Exatamente Ele entregou o carro pro ladrão Com tanque cheio Aí o Alan vai ficar Ponto comigo também Mas comigo se vir brigar É problema Aí é de graça Não é de R$ Não, tô brincando Tô brincando A treta é com ele Mas por que eu tô te falando isso? Mas o maior eficientista Não é Alan, não O maior eficientista Foi o cara que eu visitei lá em DC O Entraube Inclusive tem uma treta do Entraube Com o Silvio Grimaldo Que eu já discuti várias vezes Dessa vez eu nem defendi o Silvio Que o Silvio era o pessoal Que queria usar o dinheiro Pra militar Pra meter educação de comunista Porra toda E o Entraube era o cara Que achava que a briga Não era contra o comunismo Era contra a corrupção Foi o cara que eu fui visitar Lá em Brasília Brasília não Como é em DC aqui Exatamente Exatamente Mas é aí que eu vi Que eu tava errado Porque você falou tudo Qual que é o incentivo Pro cara ser austero Na economia? Nenhum Se puder imprimir dinheiro infinito Zera E não só isso Porque vamos supor Que o Trump entre Ele vai ter o último termo Ele não pode se reeleger Ele vai querer Ou fazer um sucessor Ou fuder o governo Pro próximo que entrar Isso é questão de Estado Não de governo Qualquer um lá Vai dizer O governo americano É devedor ou poupador É devedor Então o interesse da máquina É dever Ou é desvalorizar Essa desgraça Os bilionários Trump, Kamala Essa galera Você acha que é devedor Ou é credor em dólar Deve ser todos Devedores em dólar Com juros baixíssimos Com todo mundo aqui nos Estados Unidos Mas essa aqui é a merda Você se foda Agora É isso que eu lhe pergunto Na hora que em vez de 4, 5% 10, 15% dos Bitcoin Estiver em ETF E o Trump puder Apertar no botão Desapropriar Desapropriar legalmente Você vai receber em dólar O Bitcoin que tem na Coinbase O Bitcoin que tem na Bitstamp O Bitcoin que você tem na Gemini O Bitcoin que você tem na 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 Celsius não mais Na Celsius não mais Mas se eles botarem no bolso O dobro Da quantidade de Bitcoin Que eles tem em dólar Em relação ao market cap Algum presidente vai dizer não pra isso? Eles vão fazer E o Bitcoin Se o presidente americano Fizer isso E botar no bolso Mais de 15, 20% Do total dos Bitcoins Em circulação Ele vai garantir Que os Estados Unidos Seja a última moeda E o último estado Funcionando no mundo Não é isso? E se ele não fizer isso Uma hora Os BRICS vão gerar Um dólar sintético Hiper-reparalizado De Bitcoin E o euro dólar acabou Essa riqueza toda Vai ser engolida pelos BRICS Não é isso? E é por isso que eu tô te falando Porque eu tava acompanhando a política E eu fui lá Entrei no site do Trump Não tem nada ele falando Sobre diminuir a dívida Mas quem vai diminuir dívida? Porra Não tem como Ninguém quer diminuir dívida Mas quer que o governo americano Bote Pocano Tenha 12 strike groups Liberte mesmo Bote Pocano Ou você quer que diminua O exército americano? Não, não quero que diminui não Quero que bote pra Pocano Mas esse é o problema Você quer que ele liberte a Venezuela? Até o Brasil Vou de mandar um porta-avião lá Que você respalda Mas aí que tá Mas então a moeda vai colapsar um dia Porque Como é que você vai fazer com a dívida? O único motivo do dólar não ter colapsado É o resto do mundo tá pior do que aqui Sim Aí quanto mais a situação Inchar na Venezuela Na 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 casa do caralho Vem mais dinheiro pra cá A primeira vez que eu vim pros Estados Unidos Foi em 98 Tinha menos de 200 mil brasileiros aqui Você acha que são quantos agora? São 2 milhões, né? Você acha que daqui a 10 anos Vai ter quantos brasileiros aqui? Mas vamos supor Tem meio bilhão porra de brasileiros aqui Mas você falava Você falava Você falava o seguinte O que O que criou o Bitcoin Foi o abuso de poder do governo Exatamente Mas se esse governo Ele conseguisse pelo menos Manter o valor da moeda Não imprimindo Como fala lá no Mises Mas ele não vai fazer, né? Não vai Uma coisa é a gente querer, né? Poder corrompe Poder corrompe E poder absoluto Corrompe absolutamente Pois é Isso aí foi o Lord Acton Pois é